Já começou? Já! No ninho de Mafagafa O grilo De coco Estou De novo Estou O grilo No ninho O grito De coco Estou De show Quê? Estamos aqui hoje Oi, eu aqui! No vídeo de hoje A gente vai gravar uma tag Chamada leitura labial Onde um tem que entender O que o outro está falando Tem que tentar adivinhar Apenas pela leitura labial Isso Pela leitura labial E enquanto isso A pessoa tem que escutar uma música No último volume Sem escutar nada O que o outro está dizendo Quem vai participar desse vídeo Hoje comigo É o meu amigo Rodrigo Veneziani Ele é fotógrafo Ele que fez as minhas fotos do Poli Eu vou deixar a fotinho Em algum lugar da tela E eu vou deixar os links dele O site As redes sociais Aqui embaixo No box de informações Me sigam Aí vocês seguem ele Peçam os orçamentos É Quem usar Quem falar que foi indicado Pelo meu vídeo Ganha desconto Tá? O cupom de desconto É Lu Angel E é isso Vamos começar Pode mandar difícil Costelinha Costelinha Os aqui Costelinha Os ali Costelinha Os galinha Costelinha Os galinha Costelinha Costelinha Os costinha Costelinha Que? Costelinha com barbecue Devagar, devagar Costelinha Costelinha Os líder Costelinha Costelinha Calma, calma Devagar Os É os Não Costelinha com barbecue É muito bom Só entendi muito bom Cos Os Cos Los Cos Cor Cos Cor Cos Coisa Cos Coi Costelinha Co Coisa Costelinha Como Costelinha 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 Com barbecue De pernil Com barbecue O barbecue Com barbecue Costelinha com barbecue Costelinha com barbecue É muito bom Costelinha com barbecue É muito bom Tem um velho Tem um velho Tem um velho Um velho Pelado Mijando Pelado Pelado Tem um velho Pelado Zoando Não, pelado Mijando Pelado Pelado Tem um velho Pelado Pelado Bem ali Bem ali Tem um velho pelado Bem ali Ali Bem ali Bem ali O cara tá sem camisa Falando que o velho tá pelado Mas ele tá praticamente tão pelado Vai Em breve Minha Em breve Brefe Em breve CPF Em breve Riméf Em breve MF Em breve Espinafre Em breve Eu irei viajar o mundo Feijão com arroz Feijão com arroz Feijão com arroz Eu tô com fome Eu queria Feijão com arroz Não Em breve Em breve O que que é uma com F Que tá acabando aí Em breve Em breve Mano Em breve Pula essa palavra Pula essa palavra Continua a frase Depois a gente volta Em breve Em breve Eu irei viajar o mundo Com a minha câmera Fecha tudo Amanhã Ó, de novo Hoje? Não Não Esquece Em breve Eu irei viajar o mundo Com a minha câmera O mundo pra caramba Com a minha câmera Pra caramba Com a minha câmera Amanhã Com a minha câmera Come o que? Com a minha câmera Com A minha A minha Câmera Câmera Isso Estamos gravando com a sua câmera? Não Em breve Eu irei viajar o mundo Em breve Eu vou viajar o mundo Com a minha câmera A menina apanha A menina apanha Amiga A menina apanha A apanha Amputa Aplica A menina apanha e diz, já acabou Jéssica. Vou pular. A menina apanha e diz, já acabou Jéssica. A menina apanha e diz, já acabou Jéssica. A menina apanha e diz, já acabou Jéssica. Boa, boa. Então foi legal. O Pelé. O Pelé. Compliquei. O Pelé. Compilei. O Pelé. Comprarei. O Pelé. Comprei. O Pelé. Com. O Pelé. O Pelé. Com. Com. Pelé. O Pelé. Com. Pelé. O Pelé. O. O. Cor. O. Or. O. No. O. Mo. Co. Lo. Lo. O Pelé é melhor que o Maradona. Maior. O Pelé é melhor que o Maradona. Quê? O Pelé é melhor que o Maradona. O Pelé. Comprei. O Pelé. Não sei. O Pelé é melhor que o Maradona. Não sei que ela é melhor que o Maradona. Medo. O Pelé. O Pelé é melhor que o Maradona. Que o Maradona. Que da hora, é legal essa brincadeira. Banana frita com tapioca. Pastel. Banana frita. Banana frita. Batata. Banana. 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 Batata. Banana. 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 Fala a frase toda. Banana frita com tapioca. Com tapioca. É, mas tem mais. Banana, ba-na-na, banana, 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 barata, ba-na-na, banana. Não consigo! Banana, ba-na-na. É ba? É. Ba, fala outra letra. Na. Li? Nã. Xi? Nã. Li? Nã. Lá? Nã. Nã. Tá? Não. Nã. Sa? Nã. Sa? Nã. É ba? Ba, nã. Lá? Nã. 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 É. Banana com tapioca. Não, banana frita. Banana frita. Com tapioca. Com tapioca. Gente! Mano, muito triste. Caralho, é da hora. Barata, barri. Baliza, baliza, baliza frita. A menina. Amanhã. Amanhã é segunda. A menina. Amanhã. Amanhã é segunda. A menina. Mais um aqui? Não, não, parou. A menina. Amanhã. A menina. Amiga. A menina. A menina. Derruba o forninho. Fugiu. Derruba o forninho. Tem uma. A menina. Derruba o forninho. Fez o quê? A menina derruba o forninho. A menina com o filho. Derruba o forninho. A menina com o filho derruba Derruba? A menina derruba? O forninho O fornil? O forico? A menina derruba o forninho Derruba uma folha? Forninho Um pinico? A menina derruba o forninho A menina derruba? O forninho O forninho O forninho O vídeo de hoje então é esse Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dê um joinha pra mim aqui embaixo Se inscrevam no meu canal Não esqueçam de comentar E é isso As informações do Rodrigo vão estar aqui embaixo Espero que vocês tenham se divertido Igual a gente Curta a minha página Visualizem o meu site E é isso aí Um beijo Tchau Eu tava falando alto? Eu vi ela rindo ali Eu esqueci que sou eu Tchau Tchau Tchau